Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Hoje o assunto do Andreasa é a ascensão e queda da cloroquina. Queda relativa, né? Em lugar que ela tá nas cabeças ainda, especialmente ali nos jardins do Palácio do Alvorada. Bom dia, Andreasa. Fala, Megali. Bom dia, pessoal. Boa sexta, ouvinte querido. Megali, eu tenho muito cuidado pra falar... Eu tava sem o microfone, isso aqui. Ah, a gente notou. É, que coisa. Sexta-feira, hein, pessoal? Sexto! Ué! É isso. Eu acho que continua sem, Andreasa. Ou tem mais microfones abertos aí? Agora tô. Não tô me ouvindo? Agora bem? É, melhorou, mas não tá aquela coisa. Eu tô no microfone meu de sempre. Parece dias pós-mengão. Não, a minha voz está hoje, está veludada. Hum, é veludada. É mesmo. E aí, Andreasa, já mostrou a sua cloroquina pra Ema hoje? Não, mas hoje é sexta-feira. Isso pode virar um termo, né? Hoje é sexta-feira, é dia de mostrar a cloroquina pra Ema. Hoje eu tenho pretensões. Hoje eu tenho pretensões. Megali, eu tenho muito cuidado na hora de falar de remédio, de qualquer remédio, especialmente nesses últimos tempos, né? Nós estamos cercados pela peste. Tempos em que um medicamento, o que dá perfeita conta do estado emocional, chamemos assim, da nossa sociedade, em que o medicamento foi santificado, glorificado, como você disse, como um gado no altar do Alvorada. Não é um bom retrato pra nós, pra nossa sociedade. De repente, nós tínhamos prosperando um medicamento, a cloroquina, a hidroxicloroquina, que era um agente político de direita no combate contra o vírus chinês. Olha os termos. O vírus chinês, aquele agente político inimigo, conspirador de esquerda, comunista. Isso prosperou e prospera ainda longamente entre nós. A cloroquina como uma espécie de infantaria na tal guerra cultural, ou um remédio servindo a tal guerra cultural bolsonarista. Da sua parte, pra ser bastante injusto, Bolsonaro fez e faz aquilo que um populista, um líder populista da sua estirpe faz. Não há nenhuma novidade na atuação de Jair Bolsonaro. Criação de mito, constituição de mito, difusão de mito, propagação do que seria um elemento salvador. E tem uma mistura entre o remédio, a cloroquina no caso, e Jair Bolsonaro. A cloroquina como elemento salvador também é acessível diretamente pelo povo. Quero propor essa reflexão aqui. A cloroquina, portanto, que falaria diretamente ao povo. Um remédio que falaria diretamente ao povo. Como ele e Bolsonaro, em certo sentido, na crença bolsonarista, Jair Bolsonaro também seria o remédio. Ou não? De resto, aquele que prescinde dos intermediários pra falar diretamente ao povo. pra cuidar do povo. E nem no caso da cloroquina. Em determinado momento, e não à toa, tem método nisso aí, Jair Bolsonaro e cloroquina eram a mesma coisa. Não escutem a ciência, não escutem os médicos, não ouçam a imprensa, não liguem para o que dizem os jornalistas. Eles estão politizando a questão. Uma inversão bárbara dos fatos. A politização da doença, a politização do remédio, como um remédio de direita contra o vírus comunista, quem fez foi o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo é isso. Aquele que opera no terreno da desinformação, no terreno da desconfiança, no terreno que transforma fato em inversão. Não ouçam o Carlos Andreasa. Ele está a serviço do vírus chinês. Ele torce pelo vírus. E nós, povo brasileiro, nós temos a cloroquina. Nós produzimos cloroquina. Nós tomamos cloroquina. Ela está no meio de nós. Da mesma forma, no entanto, pessoal, como não santifico... É uma sugestão. Eu não dou lição para ninguém. Sugiro. Como não santifico medicamentos, eu sugiro que a gente tenha muito cuidado para não demonizar um remédio. Para não criminalizar um medicamento. A cloroquina, o remédio, tem nada a ver com isso. E, na prática, com comprovação científica, esse remédio salva vidas. Ajuda muitas pessoas. No caso de outras doenças. Como, por exemplo, a malária, entre outras. O problema não é a cloroquina. O problema são também aqueles... Muitos médicos, muitas associações médicas, muitos hospitais... Mas não nos esqueceremos que embarcaram na panaceia cloroquínica. Que fizeram um negócio com a cloroquina. Aqueles que especularam, que investiram, que ganharam dinheiro com a cloroquina. E há também, para mim, a parte mais triste dessa história. Dessa história de vírus de lês. De remédio de direita, salvador. A parte mais triste é o papel... Já falei aqui, retomo. Muita tristeza. Venho de uma família de militar. O papel do Exército Brasileiro. É o mais grave em toda essa história. Uma instituição do Estado que aceitou emprestar... Melhor exemplo. Um general da ativa seu ao papel de cavalo do Bolsonaro. Em seu projeto personalista de canonização da cloroquina. O Exército Brasileiro, sinto muito em dizer isso de verdade. Legitimou a irresponsabilidade negacionista daquele que agora, Megali, oferece cloroquina, apresenta cloroquina para emas. O Exército Brasileiro legitimou esse processo. E tem a questão econômica. Porque antes, vejam, não houve Mandetta, não houve Nelson, mesmo Nelson Tais, que aceitasse tal grau de submissão. Quem aceitou tal grau de submissão foi o Exército Brasileiro. Para que, na figura de um general seu da ativa, Bolsonaro se transformasse, ele próprio, Bolsonaro, no ministro da Saúde. Hoje, o ministro da Saúde do Brasil é Jair Bolsonaro. Usando um general da ativa como cavalo. Isso é muito triste. E tem a questão econômica, era a que eu ia falando antes. Porque o Brasil, por meio do laboratório do Exército... Isso precisa ser investigado. Produziu milhões e milhões de comprimidos de cloroquina, de hidroxicloroquina. Nós estamos estocados no Brasil, dinheiro público, para o resto da vida. E essa produção não para combater a malária e outras doenças que a cloroquina ajuda no enfrentamento. Não. Para enfrentar a peste. Essa foi a produção. Repito, isso precisa ser investigado. E fica a questão, não sei se será investigado, mas fica a questão, será que nesse processo nós, brasileiros, teremos aprendido alguma coisa? Eu tenho muitas dúvidas, pessoal. Quero crer que sim, mas também tenho muitíssimas dúvidas. O André Asa, já que estamos com o tempo sobrando, coisa rara, especialmente numa sexta, que a gente está sempre mais falastrão, deixa eu trazer um assunto aqui que está na veja.com, matéria do Evandro Éboli. Candidato à presidência da Câmara distribui anel banhado a ouro a colegas. Deve ter se deparado com essa notícia já, André Asa. Eu me deparei, confesso que não. O candidato à presidente, desculpa, André Asa, da Câmara dos Deputados, Capitão Augusto, do PR aqui de São Paulo, inovou na sua campanha antecipada. Além das promessas que já fez, do tipo criar um horário obrigatório nas TVs comerciais de noticiário de votações da casa, imagina. O líder da bancada da bala encontrou outra maneira de agrado. O que ele fez? Ele enviou aos gabinetes a oferta de um anel banhado a ouro, estilizado, grafado com símbolo do Congresso Nacional e a inscrição do Poder Legislativo em uma das laterais. O anel está agora na nossa live. Eu fico imaginando quem é que colocaria um troço desses no dedo. Ele enviou o croqui do adereço, todo brilhante, dourado, e pediu para que os deputados informassem a numeração do dedo. Aspas. A Frente Parlamentar de Segurança está confeccionando um anel exclusivo da Câmara dos Deputados em comemoração, blá, 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 blá. Pode enviar diretamente o e-mail do meu gabinete. Obrigado. Imagens do anel anexas. E aí ele foi questionado aqui pela Veja e disse que não. Não tem nenhum interesse eleitoral na distribuição desse anel. É uma cortesia. Imagina, aspas, associar isso à minha campanha. Não tem nada disso. É uma lembrança a alguns colegas, como já fiz outras vezes. E aí ele disse que o anel banhado a ouro será distribuído apenas por uma meia dúzia, menos de dez. E quanto é que você está pagando? Quem é que está pagando isso aí? Sabe qual foi a resposta dele, André Asa? Não se fala preço de presente. Olha que cara de pau. Eu fico imaginando quem é o... Tem aí a trilha sonora? Não? Eu fico imaginando quem é o Odorico Paraguaçu que vai aparecer na sua cidade usando um troço desses no dedo, André Asa. Querem não roubar nos Robin, mas pelo menos nos Robin com elegância. É, é cafonice de primeira categoria. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou topando um negócio aí, que é o seguinte. Se eu fosse parlamentar, né? Pensando no Brasil, né? Obviamente. Se eu... Capitão, eu uso o anel, mas em troca disso eu não voto no senhor. Aí eu peço. Aliás, eu pego o anel e necessariamente voto no outro. Mas o anel é feio demais, André Asa. Nossa. Não, vai ficar marcado no rosto da gente, né? Do eleitor brasileiro, o símbolo do poder legislativo. Porque é um tapa na cara que a gente está tomando com isso, né? Tipo um soco inglês, é. É um soco inglês. Vai ficar marcado. Então tá bom. Nosso beijo aqui para o Coronel Augusto. Que cara de pau. Ô, André Asa, bom fim de semana para você. Mostre a cloroquina, a Ema, mas com responsabilidade, com proteção e até segunda. Hoje eu tenho muitas pretensões, Begali. Vamos ver. Vamos ver. Beijo. Beijo. Beijo.